Música Galera, como você viu aqui mais um vídeo de Skywars, eu e o JV contra Mike Lixo e Batis Lixo Nossa, vocês viram que eu tava me chamando de Lixo e eu não mereci isso, vocês viram que o pack é ignorante O quê galera, eu acho que esse é o medo da derrota, porque o JV vai acontecer o quê? Pire, pire Ganhar, ganhar Oh, não tô gostando disso não, não tô gostando disso não Vai, 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 pressiona aí, pressiona ele Não, 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 não Pressiona aí Falta o rei né A galera que queria do triste sozinha, vou danar, era o Batista agora Falta o rei agora, falta o principal, o Batista morreu Apenas sobrou um bal d'água do Batista O Mike fala rei, não, não é rei, é princesa, não vamos dizer que é rei Rei é uma palavra muito forte O corpo aqui dele Opa, chegou alguém aqui Opa, o que é isso, o que é isso, o que é isso, o Mike O que é isso, o Mike, não, o Mike Eu caí ainda Eu buguei Galera, pelo jeito, o que aconteceu, eu vou explicar pra vocês Foi fácil, foi fácil, eu nem entendi direito, foi tão rápido que nem deu graça Eu nem precisei usar o mouse, nem usei o mouse ainda Nem usei também Quer ver eu ganhar mais? Vem, povin Vem, 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 vem que cês tão louco mesmo, cês vem doido Vem Pega tomando, pega tomando Meu Deus Pega vai morrer, pega vai morrer Joga ele pelo mato cara, joga ele pelo mato cara Dá o finishing Ó o cara fazendo a ponte lá, atrás, ó o cara fazendo a ponte do lado, ó Mata ele, mata ele, aproveita, aproveita, beck Caraca, pega que tem um cara atrás de vocês Olha o outro lado, atrás, ali ó Ô, até eu tava procurando vocês Sininho Pera aí, ó, quer ver, quer ver aqui agora? Quer ver aqui agora? Quer ver aqui agora? Quer ver aqui agora? vai lá vai doido eu to doido ai meu deus ele não vai fazer isso eu fui a cabeça baixa aqui vocês vão ver o fantasma na cabeça baixa isso aí eu preciso só de uma baldaga só preciso de uma baldaga não precisa não velho pega o balde água do batista lá pega a água que restou do meu batista batista você também não tá ajudando hein batista mas olha pra finalizar pra finalizar galera esse aqui já ganhou já deu já deu equipe jv e mike e batista e itaqui e peste eu tava falando todos os meus nomes possíveis menos o meu o cara esqueceu o nome ele vai demorando pra ganhar cara é meia hora tá diferente o cara morrendo hein galera só vai correr ela vai correndo o cara só deixar o carro no bloco ai ai eu deixei ele ganhar ele merece depois de ter andado ali foi quase hein foi quase O JV valeu a pena você abaixar a cabeça? Valeu, valeu. Valeu? Eu sabia que ia morrer. A próxima é do Mike Batista, hein? Vamos ver. Mike list e bat list. Vamos ver então o próximo, vamos lá. Segunda partida, ok? Vamos ver quem vai morrer primeiro. Não vai ser eu dessa vez. Os cara tá me focar aqui, ó. Mas dá errado, né, galera? Ô, o Mike vai tentar matar... Olha, ó, o Mike, não tem gente matar meu fiel acompanhado. Quem é considerado um dos melhores jogadores de Sky Wars na atualidade? Tentar, né? Eu ganhei esse post, né, Pé? Não sei se você esqueceu. Eu ganhei o quê? Eu tô querendo morrer. Você é uma realidade, hein? Você morreu há algum minuto atrás. Morri, mas foi por suas mãos, não. E que a gente matou? Foi sim, fui sim. Nossa. Foi estratégia do meu time. Não, não tem isso, não. De todo ombro tem um grano estratégico, galera. Ui, o homem ia atacar uma flash em mim. Jotinha, 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 Jotinha. Olha para o perpeticular, se você. Olha para o perpeticular é você. Eu tô, 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 tô servando. O cara é muito ruim. Vamos lá então, galera. Vamos lá, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, ela sorri. Quero ver, ela chorar. Galera, já tô quase chorando aqui. E o bait já perdeu tanto. Não sabe nem jogar mais. Eu não sei, mas o que é um Sky Bors. Eu tenho que admitir uma coisa. A gente jogou 10 partes já, eles perderam as 10. Posso falar uma coisa? Perder mesmo, perder mesmo. Vou mentir não, vou mentir não. Foi 9 e meio. Vou mentir não, vou mentir não. Perder mesmo, galera. Você acha que o Rubinho vai querer perder? Ele divestiu. Tem um cara com o olho do Homem-Aranha ali. Rapaz, 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 rapaz. Eu vou matar esse cara do Homem-Aranha. Ele representa o Mike, pega. Tem que matar ele mesmo. Eita, você vai matar o rei. Já pode ser no time, mas não tá dando certo não. Ih, rapaz. Desafiou, hein? Desafiou. Pera, pera, eu quero ver vocês, pessoal. Batista, tô erente, é você. Rapaz do céu, rapaz, você tá complicado nessa situação, hein? Ô, Mike, ali na frente, ó, o Pack. Querei, querei, querei. Nossa, velha. Teu cara fazendo canhão humano. Explodi o canhão humano dele. Nossa, a gente estourou os canhão dele. Tô aqui, Pack, tô aqui, tá, hein? Pack, tô subindo na água. Alguém transfecha pra mim, Pack, eu vou morrer. Tô vendo a flecha, quem que vem tá tirando a flecha? É o cara do lado, o cara do lado direito. Eu vou morrer, Pack. Opa, Pack, e agora que você não ganhou umas 900 partes. O que você tá perdendo agora? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, um cara se suicidou. O cara do time de matar, mas se suicidou. Tô entendendo mais nada, não. Tá louco, tá louco, você vai achar que você tá loida. Sou eu, Mack, sou eu, sou eu. Jota, você tá subindo ainda? Tô subindo, subindo. Tô fazendo ele, tô repudiando ele, tô repudiando ele. Vem. Pega aquele ali, Pack. Pega aquele ali. Qual, 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 qual? Não, Pack, toma esse aí, ó. Nossa, o cara tá me focando. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Pega, vai morrer, Pack, vai morrer, Pack. Não, vai. Vai jogar, vai jogar. Vai jogar mais longe. Brincado, brigado, brigado, brigado. Jota, vem não tirar água. Eu tô subindo com o coração, meu Deus, eu até gelei, eu até gelei. Meu Deus, essa jogada linda. Jota, vem, Jota, vem, Jota, vem. Calma, 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 Pack, calma. Jota, vem. Pega, causou. Nossa. Doze segundos. Onze. Dez. Eu tinha essa termina que eu comecei, eu tinha essa termina que eu comecei. Seis, cinco, quatro, três. Como é que você matou? Um. Tira a água, tira a água. Peraí, ela acertou. Tira a água. Tira a água, rápido. Ela tá caindo e pio pro chão. Ai, meu Deus. Você tá comendo a fazer um ponte? Meu Deus, eu tô bugado, eu tô bugado, eu tô bugado. Ô, eu peguei. Eu tô bugado, eu tô bugado. Ô, pra Jotinha, ô, pra Jotinha. Nossa senhora. Ô, pega. Não! Onde eu fui? Bota o Jotinha agora. Bota agora, Matista. Bota o Jotinha, meu Deus. Meu Deus, não tem um menino ali. Peraí, não foca no Jotinha. Foca no Jotinha. Nossa, mataram, mataram o Matista, mataram o Matista. Jotinha, vai, vai, vai. O JVT que morreu, o Jotinha. Nossa senhora. E aquele cara que primeiramente veio pra cá, tá viva ainda, velho. Caraca, aquele que matou os caras. Foi um empate técnico. Sério? Nossa, que tensão que foi essa partida. Mas eu matei o PEC. Meu Deus, o ruim que eu tava, eu queria ir pro ataque, mas eu fiquei bugado ali no bloco. Não, mentira, mentira, isso aí é mentira. Ah, mentira de novo. Nossa senhora, vamo pra próxima. Essa deu vitória do JVNQ, no caso minha equipe, por causa que ele foi o último a morrer. Foi mesmo, foi mesmo. Ih, mas tem a versão encarnada do Mike, será que ele vai ganhar? Será que ele vai ganhar? É que tá, galera. Vou voltar. Vamo ver, vamo ver então. Vamo na próxima então, vamo. Qual? 39. Nossa, o PP tem um último, olha só, olha aqui, tem um PVP de quatro pessoas aqui. Meu Deus, o cara morreu. Ó o Team Chazel. Esse Team Chazel parece que não tinha coin knockback. Ih, rapaz, outro caiu. Bom, vamo pro próximo. Galera, estamos aqui em mais uma partida, deu ali dois a zero. E adivinha quem que o Mike recrutou pra ajudar ele? Minha girlfriend, X-Cola. Girlfriend? Você deu uma girlfriend, agora chama X-Cola? Coincidência, a gente gravou com a X-Cola ontem. Peraí. Não, tô brincando. Por quê? Ela é a X-Cola? Sim, ela é a X-Cola. E a X-Cola mesmo, galera. Aqui você apertando o tal, você pode ver que é realmente ela. Mas se você olha na cara dela, você vai ver que é a X-Cola do outro time. Não, 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 não. Não aceito falar isso, não. Olá, Vato, tudo bem? Quando a pessoa tá com coura, você morre com quatro flechas, é verdade isso? Confirma aí, por favor, pra mim. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Confirma aqui na minha cara. Matei um homem, matei um homem, matei um homem, matei um homem. Assassinei um homem. Matou mais. Nossa, deu um baro no Batista. Opa, cuidado, hein. Batista. Vai, vai, tá com a flecha dele. Nossa, quase. Rapaz, quase. Já tinha, já tinha, já tinha, minha X-Cola. Galera, eu tô aqui na escola, hein. Tô na casa dela, tô na região dela. Meu Deus do céu, eu tô com medo. JV, vamos se unir, JV, vamos se unir. Nossa, hein. Não, não, paz, paz, paz. Paz. Você quer paz agora? Nossa, JV, quando eu tô aqui, meu enderpeel, vocês quebraram a madeira. É, eu passo. Quem quebrou, quem quebrou? Fui, eu tô com X-Cola, tô com X-Cola, tô com X-Cola, X-Cola. JV, precisa se unir, JV, precisa se unir. Não, eu tenho que salvar, tenho que salvar, tô em N.I, tô a caminho. JV, me ajuda a se unir. Não dá, Batista tá com flecha. Quer o pack, quer o pack. Peraí, vem, vem, deixa eu perguntar, Batista tá com flecha. Batista, vou aí, Batista, vou aí, joga enderpeel. Boa, Mike, boa, 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 boa. Eu sou aluno agora, Peck, I need your love. Jotinha, cê tem água, Jotinha, cê tem água. I need your time, whenever things run. Toma essa então, ó. Quer saber? Nossa, mataram X-Cola. Anin. Olha, ele até falou um adeus. Rapaz, Jotinha, 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 precisa da sua ajuda. Peraí, vou fazer uma coisa, por você. Que isso? Meu Deus! No! Ah! Nossa, cara... Sou o Legolas da parada. Olha o ovo, galera, calma. Não vou ficar nervoso. Ui, se eu ver, parece que você parece... Nossa, mas você errou, hein? Errou fim, hein? Eu não vi. Ah, não viu. Ele já saiu, ele já saiu. Tá com medo? O cara tá com medo, galera. A gente chegou, o cara vai embora. Não, 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 não. Nossa, já tinha, já tinha. Tá tendo, Jotinha, protege. Vou colocar água, Jotinha, vou colocar água. Água, água. Bota água, bota água, bota água, bota água, bota água. Ó. Ele bateu só com o Flash. Botei água no baixo, botei água lá embaixo. Vai construir a ponte. Tá. Tem alguma coisa pra derrubar eles, pai? Não, só água. Eu tenho. A mente. Rapaz, rapaz, é complicado essa situação, hein? É complicado essa situação, hein? Pera, pera, pera. Mike, 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 a gente tá fazendo uma coisa, aplica a vida. Tá não, tá não, tá não. A gente não pode usar dirt. Pode sim, pode sim, sei lá. Não, porque o bagulho explosivo vai estourar. Não, não vai estourar não. Tô sem Flash. Eu não tenho. Caramba, caramba, caramba. Se tem bolinha de neve, vou tacar a bolinha de neve neles. Caraca, eu tô sem Flash. Basta que tu tem Flash aí, pera. Não. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Pera, então, tem um sniper tirando nós aqui, ué? Sim. Tem um cara conspirando contra a gente. Tu não tem Flash, rapaz, nenhuma. Não. Ih, Aldera, eles vão conseguir terra agora. Eu vou de terra também, porque eu também tem nada não. Aldera, Aldera. Eu tenho um bloco, pera. Tem um cara que vem pra mim, alça aí, gente, tá vendo? Cuidado. Rapaz, eu não tô com a mão. Já tô vendo, já tô vendo atrás, já tô vendo atrás. Fica de olho lá atrás, já tô vendo. Olha atrás, já tô vendo. Olha atrás, já tô vendo. Olha atrás, olha atrás, pega e olha atrás. Pega e olha pra trás. Já tô vendo, já tô vendo? Tem um cara vindo, já tô vendo? Tem um cara que vem atrás, cuidado. Quer com a visão com uma coisa? Mano, o que você tá espreitando aí? Eita, eu tô espreitando, tô espreitando, tô pensando o que eu vou fazer, minha estratégia. Ai, ai, eu tô com medo. Hum, entendi. Eu tô com medo, eu tô com medo. Eita, e essa CNT aí embaixo aí, hein? Tem nada aqui embaixo, não. Tem nada aqui embaixo, não. Eita, eu só acho que não sei, né? Você acha que não conhece a estratégia? Não, não, nem veio pra cá. Calma, Mike, ó. Ih, não tem flash, você acha que eu não sei? Você acha que eu não sei? Você não tem flash? Opa, alguém escorregou ali. Alguém, câmbara, câmbara ali. Foi, foi, foi. Tomei um, tô lá. É uma decaída aqui. Tomou um chá pra lá, tomou um chá pra lá. Ai, meu Deus. Socorro, batista. Socorro, batista. Socorro, batista, socorro. Tá complicado só. Ai, meu Deus, dá pra dar, dá pra dar. Tá difícil. Jotinha, você não é o único com flechas. Jotinha, me ajuda, JV. Vem aqui embaixo, JV. Precisa... JV. 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 meu Deus não meu Deus meu Deus meu Deus morri cara que Deus nossa essa foi bem assim e galera vai encerrar assim vai encerrar assim vai galera vai ter uma remonte caso vocês queiram tá diga ai nos comentários dessa vez Mike e Batista perderam porém JV Impec terminaram por enquanto por enquanto o Batista matou os dois sozinho mas o Mike não matou nenhum em nenhum dos partidos ai Mike tá eu dei um descanso beleza então o vídeo vai ficando por aqui espero que tenham gostado se você gostou do vídeo favorito se inscreve no canal se você quiser visitar os servidores se inscreve no canal e lembrando que hoje a gente teve um vídeo meio dia 3 da tarde disso tchau pessoal tchau pessoal Nossa, foi legal aí esse final, hein? Esse final foi legal, foi bom. Foi bem assim, eu tava...